Olha o barbeirinho, olha o barbeirinho o que a gente tá fazendo Olha, bem louco, bem louco na cabeça Virado no guede, olha Virado no guede, viado Olha o barbeirinho, olha o barbeirinho Olha o hominho barbeiro, vou pular daqui Deus o livre, olha, Deus o livre Virado no guede Meu Deus do céu Olha, tem que setear no colégio agrícola mesmo Olha o hominho barbeiro Virado no guede Quer dirigir?